Eu não vou tirar nada, só eu coloquei quatro. Só três, só eu coloquei por mais. Gente, eu não vou tirar nada. Eu não achei que... Eu não achei que... Eu não achei que eu coloquei quatro, só eu coloquei quatro. Eu não achei que eu coloquei quatro. Eu não achei que eu coloquei quatro. Eu não achei que eu coloquei quatro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É muito bom! É muito bom! É muito bom! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto